Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que possamos nessa noite ter um pouquinho de paciência para com o palestrante, para com os nossos amigos que às vezes vêm nos orientar, nos direcionar o caminho correto para estarmos seguindo. Como sabemos, o dia 2 de novembro, dentro do nosso país, é decretado, é dado um feriado nacional, dia de finados, dia que a população em si vai cultuar ou vai alguns fazerem algumas referências aos entes queridos que já partiram, deixaram já a trajetória física, mas que continuam no outro plano espiritual. Se pegarmos no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, tem nove perguntas comentando sobre a morte, sobre o desencarno, a passagem para o outro lado. da pergunta 320 a 329. E nós, como o dia é referente aos mortos, aqueles que deixaram o corpo físico, nós vamos fazer um comentário sobre a situação nossa como Espírita, qual seria a visão nossa, qual é a visão dentro da doutrina espírita daquilo que deixa o plano físico, o que devemos fazer para estar auxiliando aqueles que já passaram conosco aqui transitoriamente, já alguns por questão de progresso já foram, outros por questão de falta de conhecimento, às vezes pessoas permanecem perambulando ao nosso lado. Então, para que nós possamos ter uma noção. O Chico, ele conta que no ano de 1958 para 59, ele foi transferido de uma cidade que ele trabalhava em Uberlândia para Belo Horizonte. E foi necessário que ele pegasse o avião para poder fazer a viagem. E ele, lá no avião, tranquilo, fazendo a viagem, de repente, o avião começou a ter algum movimento anormal. Começou a balangar muito, a chacoalhar, a ter algumas vibrações diferentes. E ficaram todos ali dentro já meio preocupados, né? Inclusive ele, ele cita que inclusive ele também começou a ficar preocupado. E de repente, o comandante do avião anunciou no outro falante que estava sofrendo, estava recebendo um vento de trás. Então, estava o quê? Empurrando a nave mais rápido e, devido a essa velocidade que ela está desenvolvendo, ela estava vibrando. E ele falou que não seria nada demais, que passaria, talvez chegaríamos mais rápido na viagem, porque ele estava empurrando no sentido da viagem da nave. Só que algumas pessoas que estavam ali dentro começaram a se preocupar. Algumas começaram a chorar, outras começaram a orar em voz alta, começaram a gritar, porque lá em cima, a nave vibrando, chacoalhando, a intenção era que ia cair e todos iriam morrer. Morrer. Todos que estavam ali, né? E o Chico também, como ele também, no momento fisicamente se expressou, ele também começou, quando todos começaram a orar e gritar, ele também não tentou ficar calado. Também começou a orar em voz alta, pedindo pra Deus e também dando uns gritos de medo. Também. Não de pavor, mas de medo, daquele momentâneo, participando. E no meio do pessoal lá tinha, inclusive, um padre, que estava já fazendo até uma novena. Já estavam orando. Aí uma das mulheres falou, olha, padre, agora nós vamos cair mesmo. Porque até o Chico, que está ali, o Chico Xavier, que é um médium, um espírita, e ele está sentindo que nós vamos cair, agora vai cair mesmo. Ele falou, não, minha filha, não preocupa que ele também ora conosco, né, seu Chico? Vamos orar. E ele continuou orando. Orando e gritando, e todos vão gritando. De repente, aparece o Emmanuel. Cita ele que só ele viu a presença do Emmanuel, que a maioria de nós, às vezes, não conseguimos visualizar alguns amigos no outro plano espiritual. Ele viu o Emmanuel, o Emmanuel veio em conta dele e falou, Chico, o que é isso? Ele falou, Emmanuel, a nave vai cair, nós vamos morrer. Emmanuel falou, não, Chico, mas você não pode ficar desesperado, tenha calma. Não, Emmanuel, mas nós vamos morrer, vai morrer todo mundo, eu vou morrer. Calma, Chico, tenha calma. Morra, mas morra com educação. Não precisa gritar. E ele pensou, né, ele falou, como é que vai morrer com educação num momento desse? Ele falou, morra, mas morra com educação. Morra como um bom cristão. Aí o Emmanuel deixou ele ali e ele continuou gritando. Até passar a ventania e o avião descer, não caiu lá, tranquilo. Aí ele comenta que ele queria saber como é que morre com educação, né? Lá na frente, depois nós vamos ver ele exemplificar. Às vezes, esse fator morte, a gente deixar o corpo físico, deixar aqui algumas coisas para trás fisicamente, que nós usufruímos espiritualmente, nós utilizamos essa indumentária para adquirirmos conhecimentos, colocarmos em prática algumas virtudes necessárias para o nosso prolongamento, para a nossa estadia no plano espiritual, para a nossa elevação moral. É necessário que nós utilizemos. É necessário, às vezes, que a gente reencarne aqui na Terra. Então, às vezes, a gente deixa o corpo, programa e depois volta, reencarnando aqui, utilizando. Para o Chico também não foi diferente. Tanto é que ele passou por aqui, utilizou a indumentária física e depois nos deixou lá para o outro plano. Deve ter levado uma bagagem imensa. Se nós pegarmos um dos livros que Chico escreve há dois mil anos, nós vamos ver que o mentor espiritual do Chico, na época, lá na época de dois mil anos atrás, na época do Cristo, ele se fazia um senador. Ele era um senador. Cita lá no livro que ele era um senador e era uma pessoa muito orgulhosa. Tinha um orgulho muito grande. E ele e a esposa vão para a região da Galileia. E nessa viagem, a filha deles adquire uma doença da região, que era a lepra, que era uma doença que dizimava o corpo físico da pessoa. E a esposa dele ficou sabendo de Jesus, do Cristo, que estava fazendo milagre, curando pessoas. Ela vai à busca de Jesus. E ele não aceita essa condição. E acabam tendo lá uma desavença e ela acaba abandonando, ou então deixando com que seu marido continue naquele orgulho de senador romano. E ela adentra a vida cristã. Nós vemos nessa mesma passagem que ela desencarna, através do que? Através de um momento em que são levados lá no circo. Naquela época, eles tinham lá alguns locais em que faziam festas. E como que era feita festa? O povo lá, o dirigente romano preparava alguns pães, algumas coisas para o pessoal se alimentar. levavam ao circo, eles falam circo romano, é esse nome de circo que a gente conhece, aquelas arenas. Por quê? O pessoal sentava tudo em volta e ali eles colocavam algumas pessoas para sacrifício. Naquela época, era muito comum o pessoal colocar as pessoas que eles sentiam que eram contrário ao governo, ou então pessoas que eram tidas como inimigos, eram colocadas lá dentro e eles soltavam algumas festas, soltavam alguns leões, leopardos, por pessoal serem devorados, trucidados. E nenhuma dessas situações, a esposa desse senador é colocada junto com os demais cristãos e ela vem a desencarnar. Já a gente ouve falar da história de Lívia, quem já estudou, quem já leu, nós não vamos aqui repetir, só para a gente comentar, para a gente poder estar orientando a situação desse progresso nosso. E ele vê a esposa lá desencarnar, mas o orgulho dele era maior, o orgulho dele ainda era maior. E ele acaba ainda em uma situação maior, ele ainda acaba fazendo uma carta, relatando quem era Jesus. Ele consegue descrever a fisionomia de Jesus, um dos relatos dele. Ele já estava amadurecendo. Depois nós vemos em uma outra situação, ele volta, a gente vai estudar no livro há 50 anos depois, ele volta em uma outra condição, se lapidando, se ajustando. Depois nós vamos ver, falar dele aqui no nosso lar, quem assistiu o filme, a gente vê lá o Emmanuel, né? O Espírito de Emmanuel, responsável pela orientação do Chico, o guia espiritual do Chico, que queira ou não queira, nós, a maioria de nós, temos algum conhecimento, temos algum embasamento da doutrina espírita, porque o Chico ficou aí nos ensinando. O conhecimento que ele recebia do Emmanuel, ele transmitia. Muitos daqueles que conseguiram captar, conseguem estudar e colocar em prática, estão seguindo os ensinamentos. Então, foi necessário que, lá do início do senador, até chegarmos a Emmanuel, foi necessário que, esse Espírito em evolução, passasse por várias fases na sua vida. Se nós formos estudar, esse progresso do Emmanuel, nós vamos ver lá do início, de quando começa a citar dele como senador, e algumas passagens dele. Todas elas, ele passava pela carne, fisicamente, para adquirir conhecimento, e colocar em prática. Então, às vezes, é necessário que nós passemos por aqui, usando o corpo físico, para adquirirmos conhecimento, e colocarmos em prática. A dificuldade nossa maior, está em colocar em prática, o conhecimento. Quando nós vamos até um velório, de um ente querido, a maioria das vezes, a gente chega lá no velório, e a gente tem, no máximo, cinco minutos, de relação com a pessoa. Aí, se der um tempinho, a gente já está saindo fora, e já começa a tecer outros comentários. O Richard Simonetti, fala, em um dos livros dele, a gente dá até risada, que ele comenta, quem tem medo da morte, falando de alguns velórios, a gente acha até gozado, porque a gente faz aquilo, A gente entra lá, dá uma olhada no ente querido, que está lá, entra dois, três minutos, abaixa a cabeça, até faz uma prece, aí saiu lá fora, começam-se algumas lembranças, e essas lembranças vão desde coisas boas, até coisas levianas. Então, é engraçado. A gente fica numa transição. Às vezes, está sofrendo, pela perca do ente querido, que está num momento de transição, mas também estamos tecendo comentários, levianos do próprio ente querido. Imagina a pessoa que está ali, naquele momento, no desenlace, no desencarno, pegando o que nós estamos pensando, vendo o que nós estamos fazendo. E é dito que a maioria das vezes, quando nós desencarnamos, nós ficamos ali próximos. a gente até vê, a gente ouve, o que várias pessoas estão ali pronunciando. Então, é bom a gente começar, colocar em prática, na hora que nós começarmos a ir lá, reverenciar o corpo físico de alguém, que está deixando, passando para outro plano, a gente já ir com outro pensamento. A gente ir lá, o que é? Pensamento de orar, agradecer, e orientá-lo, para que esteja lutando, para desvencilhar do corpo físico, mas sabendo que vai continuar do outro lado. Continua. Certo? Então, se nós pegarmos o livro dos espíritos, na pergunta 320, o livro dos espíritos, eu não consigo decorar as perguntas, então tem algumas perguntas que a gente tem que ler, para poder comentar. Certo? Algumas pessoas conseguem, eu consigo localizar, mas algumas perguntas, às vezes você não consegue. Então, na pergunta 320, ele pergunta aqui, os espíritos são sensíveis à saudade dos que amavam na terra? Então, ele pergunta se os espíritos, lá no outro plano, eles são sensíveis às pessoas que o amavam. A resposta, muito mais do que poder julgais. Então, se eles têm a sensibilidade, daquelas pessoas, que quando chegam lá próximo, chegam lá próximo, com desejo de paz, de tranquilidade, para eles, se eles sentem, se fala aqui muito mais do que nós podemos imaginar. E também, ele complementa, certo? Que, se tiver aqueles que, às vezes, ou infelicitam, ou então, tem alguma infelicidade no coração, referente à pessoa, ele também sente, também sente. quando Jesus, numa das passagens dele, um jovem chegou até Jesus e falou, mestre, o que eu tenho que fazer para seguir? Jesus falou, dispõe de tudo que tens, e siga-me. Dispõe do quê? De tudo que tens. às vezes, a gente pensa que dispor de tudo, para poder seguir Jesus, é pegar todos os bens materiais do nosso e jogar fora. A nossa visão é essa. Quando ele fala para a gente dispor de tudo, é dispor de todas aquelas mazelas negativas que nós temos dentro de nós. Nós jogarmos fora, tudo aquilo que atravanta a nossa evolução, tudo aquilo que atrapalha o nosso andar. Se nós chegarmos na nossa casa, apagarmos a luz e derrubarmos todos os móveis na sala, com a luz apagada, nós não vamos conseguir andar, nós vamos bater a canela num móvel, bater o cotovelo, e outros vamos cair, vamos machucar. Às vezes, dentro de nós está desse jeito. Está uma bagunça, está tudo jogado, tudo esparramado. Quando Jesus fala para a gente deixar para trás, para deixar o quê? Deixar o orgulho, deixar algumas arestas negativas que ainda permanecem em nós. Ele fala, deixa para trás. Aí vem um outro e fala para ele, eu quero segui-lo, mas eu preciso voltar e enterrar meu pai. Enterrar meu pai. Jesus vira e fala, deixai com que os mortos cuidem dos mortos. Ele não está falando para a gente pegar o corpo, a partir do momento que a pessoa caiu, fisicamente ele caiu, já ouve um desenlace, não é para pegar o corpo e jogar, como a gente vê em alguns países aí, que o pessoal joga no rio e deixa lá no rio, né? Depois o pessoal toma até banho junto, né? Mas ele não fala que é para a gente deixar, ele fala, os mortos por quê? Quando ele fala os mortos, tem pessoas que ainda dentro dele, ele não entendeu que a vida continua, que a vida continua. Você deixou o corpo físico, ela continua no outro plano. Então, aqueles que ainda ficam cultuando, ficam, às vezes, indo lá no cemitério, na maioria da... Toda semana, alguns vão lá enfeitar, outros vão lá limpar, outros vão lá chorar. Na maioria das vezes, que a gente vê, né? A maioria dos que vão lá no cemitério, vão para chorar, né? A maioria. Chorar pela saudade. Por quê? A pessoa não entendeu que aquele que deixou o corpo físico, está presente do nosso lado. E, às vezes, nem do nosso lado, às vezes, já estão andando, já distanciando. Porque lá do outro lado, a vida continua e é necessário que a pessoa se refaça. Recente, no livro Nosso Lar, a gente vê a situação, do personagem do livro. Quando ele desencarna, perde um tempo, perde um tempo precioso. Quando ele percebe que ele tinha perdido tempo, ele começa a tentar se equilibrar, tentar buscar o tempo perdido. Quando ele consegue se alinhar, novamente, ele faz uma visita à sua casa e, no momento de visita, ele sofre por um comportamento que ele viu lá, referente à sua esposa. Naquele momento, a pessoa, aquele personagem, ele tem um choque. E aquele choque faz ele rememorar lembranças que estão armazenadas lá no pelo espírito. Lembranças não muito boas. E ele se vê apanhado novamente na mesma situação inicial dele. Só que ele não fica parado. Na maioria das vezes, a gente passa por dificuldades ou tem comportamentos negativos. A gente cai. Eu falo que a gente cai de cara na grama e continua comendo grama. Aí a gente não faz força para se levantar. Um exemplo que a gente vê lá no filme que a pessoa, ele volta naquela sintonia metal negativa, talvez até tensa para ele, só que ele chega lá e fala, não é isso que eu quero. Continua caminhando. Rapidamente, ele desvencilha. E nós, na maioria das vezes, quando a gente perde de um ente querido, a gente fica a cada cinco minutos chamando a pessoa, lembrando da pessoa, não é verdade? Eu acredito que 90% da população, 90% de nós, 10% já são especiais, são pessoas que já conseguiram desvencilhar totalmente da matéria. Então, pessoas que já entendem que a partir do momento que o corpo caiu, alguma coisa continua. alguma coisa continua. Senão, Deus, o Criador Supremo, não ia ter tanto trabalho para poder estar ajustando as nossas vidas. Porque é trabalhoso. A caridade divina tem que trabalhar muito para estar colocando um grupo para se ajustar. Vamos falar numa família, quatro pessoas, o pai, a mãe e dois filhos. A caridade divina tem que fazer um ajuste para poder estar colocando essas pessoas juntos. Você vê que para poder o homem e a mulher estão se unindo, eles vêm de outras famílias. Então, você vai vendo que para você chegar a formar uma família, antes de você, vieram uma, duas, dez, quinze famílias gerando para poder te dar a chance chance de ajuste. Chance de vivenciar. O ajuste nada mais é do que caminhar junto e caminhar no mesmo sentido. Eu falo que o ajuste nosso aqui é que nem você pegar dois montinhos de feno, colocar um montinho aqui, outro aqui, pegar dois jumentinhos, amarrar com a corda curta. Aí um quer comer lá e outro aqui. fica os dois fazendo força um para cada lado. E o ajuste nosso com o nosso semelhante é desse jeito. O dia que nós entendermos e falamos, não, vamos nos alimentar primeiro aqui, depois nós vamos lá. Mas não, nós medimos força, aí nós sofremos. Ficamos gerando confusão na nossa vida. Então, quando nós direcionarmos os dois para nos alimentar nesse monte, depois no outro monte, ou que seja a direita, a esquerda, nós vamos nos ajustar, nós vamos melhorar nosso comportamento. Muitas vezes no nosso trabalho acontece muito. A gente não aceita muito que o nosso superior às vezes venha nos questionar determinados comportamentos. Então, a gente grita, esperneia, sapateia, até ofende, cria algumas palavras de baixo calão. Não vou falar nem no nosso lar, porque geralmente no nosso lar a gente é eu, mas eu e depois eu. Aí nós vamos dar sequência. Funciona desse jeito. Uma boa parcela da população, não são todos, uma boa parcela, aqueles que já têm uma vida cristã, uma vida em que Jesus nos trouxe de ensinamento, a gente já começa a mudar o comportamento. aí quando o Chico falou que ele tinha medo da morte, ele tinha medo de desencarnar, se nós pegarmos lá no livro dos Espíritos, na pergunta 547, tem uma pergunta muito interessante que eu também coloquei aqui, porque ela vai complementar sobre a situação da transição nossa aqui, Qual pode ser a missão das pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Eu acredito que nessa pergunta que responde o medo que a gente tem da morte. Quando nós somos inúteis aqui, nós passamos aqui a bel prazer olhando pro tempo, achando que a natureza é bela pra gente curtir, o mar é lindo pra gente ir banhar, e os sofredores que batem na porta de outros. Enquanto nós pensarmos assim, nós vamos estar o quê? Com medo da morte. Por quê? Se lá é sequência daquilo que nós vivenciamos aqui, se lá a nossa consciência está mais liberada, lá no outro plano a nossa consciência está mais liberada, e lá também a visão daqueles que nos cerceiam é mais dilatada. Entendeu? Aqui às vezes a gente consegue esconder na indumentária física alguns comportamentos infelizes que nós temos, a gente às vezes consegue esconder, escondendo do semelhante, não escondendo de nós. Agora lá no outro plano, pelo menos outro dia eu estava estudando um livro, a pessoa tinha fumado 23 anos e ele estava tentando esconder que ele fumava 23 anos, ele passou perto de um outro amigo espiritual e falou, eu estou me preparando para reencarnar, estou me ajustando, meu corpo para poder reencarnar. Ele falou, você se prepara, mas esses 23 anos de cigarro que está no seu pulmão precisa ser sanado. Ele assustou, mas como que a pessoa sabia por quê? Lá é expandido, então a visão, a visão lá é diferente, então lá nós não conseguimos esconder as atitudes infelizes, aqui sim a gente consegue até enrustir, só que aqui nós podemos ir melhorando, nós podemos já começar a melhorar. Se nós começamos a entender que vamos passar para o outro plano, nós vamos levar essa bagagem de conhecimento que nós adquirimos, mas o que vai nos auxiliar lá no outro plano, é aquilo que nós praticamos aqui, é aquilo que nós vivenciamos, então é bom a gente começar a conhecer e colocar em prática, conhecer e colocar em prática. A doutrina fala muito que o primeiro degrau para nós estarmos progredindo, o primeiro degrau para a gente poder estar chegando até Deus, ou então se nós pegarmos e formos estudar na trajetória da evolução está lá a escada de Jacó, o primeiro degrau dessa escada chama paciência, e como é difícil nos tempos de hoje a gente ter paciência, é o primeiro degrau, chama-se paciência, então para nós podermos estar iniciando ou alçando passos voos maiores ou alçando voos maiores, nós precisamos começar a adquirir a paciência, a paciência a gente adquire com conhecimento, conhecimento do dia a dia, a prática do dia a dia, nós sabemos aqui na casa que a gente tem um trabalho de segunda-feira de recuperação de dependentes, e a gente vê a euforia daqueles que buscam mudar o comportamento, às vezes até nos assusta, porque a pessoa quer deslanchar muito rápido e a gente sabe que para a gente deixar vícios, deixar comportamentos inadequados, é necessário que a gente coloque um comportamento novo e esse comportamento novo vai empurrando o antigo, vai tirando do lugar, vai deslocando, não tem jeito, se você não criar um comportamento novo, você não consegue deixar os comportamentos errados, você não criar um comportamento novo, então às vezes a gente vê os meninos que vêm naquela euforia, naquela ânsia, naquele ânimo, e a gente tenta passar para eles que é com paciência, no dia a dia, a cada hora, a cada momento, e na nossa evolução também, não deixa de ser assim, nós progredimos a todo instante, porque a nossa mente está ligada no plano espiritual, a todo instante, nós recebemos orientações do plano espiritual, na maioria das vezes, nós, por teimosia, deixamos para depois, deixamos para depois, aí, às vezes, o depois chega tarde, uma das passagens de Jesus, ele fala que, um sitiante plantou e teve uma colheita muito abastada, bem além do que ele imaginava, e os celeiros dele estavam abarrotados e ainda tinha mantimento para mais 20, 30, 100 celeiros, o que ele pensou, ele falou, vou mandar construir mais 100 celeiros, 80, 100, 120 celeiros para armazenar toda a alimentação, armazenar todo o trigo colhido, ficaria abastado, muito tempo, aí Jesus fala, coitado dele, ele não sabia que, esta noite ainda, será ceifado pela morte, então, às vezes, a gente não sabe o dia de amanhã, nós sabemos o momento de hoje, o momento de agora, quantos irmãos que passaram lá para o outro plano, que a gente lê em algumas obras, que quando chega lá no outro plano, dá o maior trabalho, se pegarmos algumas obras que nos orientam, pegar o livro do Luiz Sérgio, Dois Mundos Estão Meus, ele fala dos desencarnes, o que acontece com aquela pessoa que desencarna e entende que passou para o outro plano, o que acontece com aquela que desencarna e não entende ou acha que deixou algumas coisas, alguns acham que deixou até documento para trás para resolver, lá ele cita até que a pessoa desencarnou e vai lá questionar que não podia ter desencarnado, que ele tinha um negócio no outro dia para resolver, tinha um negócio para fechar, que ia ser uma comissão muito boa e ele não podia, entendeu? então às vezes a gente fica nessa condição, a gente fica deixando para amanhã e o amanhã não é certeza, a certeza é o presente. Aí o Chico, quando ele fala, quando ele comenta da passagem para o outro plano que ele fala que nós temos que saber morrer, ele fala que a gente tem que aprender a morrer com a educação, aí num comentário dele naquele pinga-fogo de 1971, ele foi indagado, foi perguntado lá por alguma pessoa, como que o Espírita deve morrer? Como que o Espírita deve morrer? Ele respondeu igual a todos, porque como que nós devemos morrer? Como que nós vamos morrer? A hora que nós pararmos de funcionar o coração, o último ponto que é o cérebro nosso zerar, deixamos, deixamos a indumentária física. Aí ele, o cara fala, mas como que a gente deve morrer bem? Aí é diferente. Ele responde que a gente, para a gente morrer bem, a gente tem que ter feito o quê? O nosso dever, cumprido a nossa parte. Se nós fizemos o nosso dever correto, a hora que você desencarna, você chega lá no outro plano, os amigos espirituais dizem que alguns lá desencarnam e fazem até festas, né? Porque você cumpriu a tua obrigação, a tua parte correta. Então, o que que ele fala? Para a gente correr bem, a gente tem que estar com a consciência tranquila. E quando é que nós estamos com a consciência tranquila? Quando nós fazemos o correto na nossa vida, quando nós agimos corretamente. Então, se a gente quer morrer bem, aja corretamente. E não se preocupe. Ele fala desse jeito. Aí ele descobriu, né, que lá no avião ele não é que ele estava perturbado, ele já estava fazendo o correto. Mas, quando ele estava envolvido no meio, ele se deixou levar pelo meio. Deixou-se levar pelo meio. Às vezes a gente está no meio de pessoas que têm uma vida não muito feliz, uma vida meia desregrada e a gente acha que aquilo é o correto e a gente participa. Lá na frente colhemos as decepções. Colhemos as decepções. Então, se eu quero morrer bem, é bom eu viver bem. Se eu quero ter consciência tranquila no outro plano, faça o correto aqui desse lado. Agimos corretamente, vai ser tranquilo. Quanto aos entes queridos, nós que já nos deixaram, alguns ainda na ignorância, sem ter um conhecimento, o que nós podemos fazer? Podemos orar, podemos direcionar através de uma prece, através de um pensamento, orientando-os para que eles possam receber ajuda no outro plano. Apesar que todos nós recebemos ajuda, todos recebemos ajuda, porque essa ajuda, ela é com referência àquilo que nós fazemos. Entendeu? Todos recebemos ajuda. Todos. A caridade divina não deixa, até aquele que por uma questão de falta de conhecimento, ou uma questão de covardia, tira a própria vida, até ele, em determinado momento, é socorrido. É lógico que com mais dificuldade, mas também recebe socorro. A caridade divina não abandona ninguém. Só que o ideal é nós desencarnarmos, que o Nau Luiz Sérgio fala no livro Dois Mundos Estão Meus, ele fala que o ideal é o espírito desencarnar, chegar do outro lado só bater a poeira e já começar a trabalhar. Mas ele fala lá que a maioria, a maioria daqueles que ainda detêm o conhecimento, desencarnam, e são necessários um período de adaptação, são necessários um período de trabalho na consciência dele para ele entender que desencarnou para poder arregaçar a mão e começar. No livro Nosso Lar e no filme também Nosso Lar, a gente vê que demorou uns dias para o personagem central entender que ele estava no outro plano, que lá não tem diferenças sociais, demorou um período, ele ainda permanecia com aquela rompância, aquela ignorância de ser humano ainda. Demorou alguns dias para ele começar, ele só entender, o mesmo dia que ele pegou um paninho lá no chão e começou a limpar. Aí já começou a mudar o comportamento dele. Então, quando Jesus fala que lá no além, quando ele vê lá os dois primos conversando, os dois amigos conversando e um achando quem seria o maior no reino dos céus, quem será de nós dois que lá no outro lado vai ser maior. Jesus dá uma respostinha bem curta, aquilo que se fizer é menor, aquilo que servir. Lá no outro plano também, se a gente pegar o exemplo do personagem do filme, ele só começou a receber uma ajuda maior quando ele começou a servir. É muito comum nós estarmos aqui e queremos receber. Ninguém quer dar. Nós queremos receber. Queremos receber, ninguém quer dar. E no momento da morte, no momento da crise da morte, o livro do Dr. Ernesto Bozano, ele comenta sobre esse momento de transição, quando nós começamos a deixar o corpo físico, começamos a nos desligar. Ele comenta que a gente começa a desligar lá nas extremidades do pé, vem desligando, vai deixando até desligar no último momento no corte cerebral. Então, ele vem fazendo o desligamento. Só que, na maioria das vezes, quando a gente está lá do lado de um amigo querido, ou doente querido, a pessoa está quase que no momento de extrema emoção, que nós ficamos ali em volta orando e pedindo que a pessoa permaneça. Espiritualmente, ele não sabe o que faz, se ele fica vinculado ao corpo, se ele dá mais trabalho, ou se ele cede para que possam levar. Porque ele não sabe se ele ouve o que chora, ou se ele atende aquele que o chama. Difícil, né? Para a gente. Porque a gente quer ter do nosso lado. Nós não entendemos que está no outro plano, mas esse outro plano, a visão nossa, na maioria das vezes, que o outro plano, plano espiritual, plano superior espiritual, eu tenho que olhar para cima e não vou conseguir enxergar. E as trevas e o umbral, eu tenho que olhar para baixo e talvez não vou enxergar. E é diferente. Quando nós vamos estudar, nós vamos ver que o plano é aqui do outro lado, pertinho de nós. Tanto o plano espiritual superior quanto o plano espiritual inferior. Está bem próximo. É nós, nós, através do pensamento que ou trazemos aqui o plano superior ou buscamos o plano inferior. Nós, nós podemos estar aqui dentro da casa espírita, podemos estar lá no nosso serviço e trazer o plano espiritual superior para estar presente conosco, com bons pensamentos, com atitudes corretas, vivenciando o que o Cristo falou. E podemos, às vezes, muitas vezes, a gente vê dentro da própria casa espírita, a pessoa fica perturbada, um atrativo mental. Por quê? Está ligada no pensamento. Então, a pessoa, ele traz, ele traz. plano espiritual não está longe, ele está aqui, numa outra dimensão, colado em nós. Nós é que buscamos, mentalmente, ou bem ou mal, fica a critério de cada um. A todo momento, nós temos que tomar decisões, ou decisões corretas, ou incorretas, nós temos que tomar, a todo momento. Então, é bom a gente estar vigiando o que nós estamos agindo, como nós estamos fazendo as coisas, qual o nosso interesse em determinados comportamentos, por quê? Lá na hora da crise da morte, tudo o que nós fizemos, vai pesar. O momento do desencarne nosso, o que nós vivenciamos aqui, vai pesar para nós. Vai ser o quê? Vai ser um divisor de águas, como Jesus foi um divisor de tempo. Quando nós falamos de Jesus, a gente fala, antes de Cristo, depois de Cristo. E a morte também vai ser um divisor para nós, de comportamentos. Divisor de comportamentos. Olha, estou passando para o outro lado, mas estou levando uma bagagem boa. Eu não quero passar para o outro lado, porque eu vou ter decepções. Fica a critério de cada um avaliar. Se nós queremos chegar no outro plano e ter méritos, nós precisamos fazer aqui. Precisamos fazer por aqui. Começar. Muitas vezes a gente fala, mas eu já estou com quase 60 anos e a média de vida do brasileiro é 75, 80. Não, tem 15 anos. Dá muito tempo, não é verdade? E aqueles que estão iniciando a vida com 18, 20 anos tem uma trajetória de 60 anos quase para estar adquirindo fundos no Herário Divino para não se preocupar no momento da morte. Para não estar preocupado com o momento da morte. Porque todos nós, todos nós temos medo dela. Eu acredito que se a gente pedir para alguém levantar a mão aqui e falar, quem não tem medo da morte? Vão ser dois ou três que vão levantar a mão. Só que se a gente falar, então, ela está esperando ele, vamos embora. Aí dos dois ou três, talvez um só, né? Então, a gente, às vezes, não tem medo, mas a gente acha que não é hora. A gente não tem medo, mas acha que não é hora. Então, é bom a gente avaliar. Se eu não quero ter medo, eu tenho que conhecê-la. Quando eu conheço algo, eu não tenho medo. quando eu conheço. Eu vejo, exemplo, no meu próprio serviço, alguns comportamentos que a gente, às vezes, tem que tomar em determinadas ocorrências. Se você não conhecer, não saber a técnica que você vai ter que agir, você fica com medo. Aí, se você sabe, tem o conhecimento, você sabe que a hora que você deparar com determinada dificuldade, qual o momento você vai agir, é como o médico quando ele vai fazer a cirurgia. Quanto mais ele conhecer do corpo humano, mais sucesso ele vai ter na cirurgia. Não é verdade? E nós também, lá no outro plano, quanto mais nós conhecermos da caridade divina e colocarmos em prática, mais sucesso nós vamos ter no outro plano. Isso depende só de nós, só depende de nós. Quando o Kardec chama os espíritos, fala, espírita, amai-vos e instruí-vos. Ele chama nós para quê? Para a gente poder estar entendendo o ensinamento do Cristo. Ensinamento bem prático, ensinamento bem prático, que é amar a Deus e amar ao semelhante, ou fazer ao semelhante tudo aquilo que a gente deseja que ele faça para nós. Às vezes, no dia a dia, nós estamos passando por alguma dificuldade, estamos passando por sérias dores que nos assolam e a gente não faz por onde merecer o consolo. Por quê? Se nós temos uma doença e formos ao médico passar o medicamento, para curar a doença é necessário que eu faça o quê? Que eu tome o medicamento. Por exemplo, quem tem problema de fígado, né? A pessoa que tem problema de fígado tem que tomar, eu vi lá, tomar bodo, né? Nossa, aquela folha amassada, ela é difícil porque é bem amarga, bem indigesta, mas ela auxilia, homeopaticamente, ela auxilia o fígado da pessoa. Às vezes, a gente está fazendo comportamentos errados e sofre o quê? Por aquele comportamento, sofre uma determinada pressão externa. É necessário que nós melhoremos para que a pressão externa mude. Então, muitas vezes, uma pessoa fala que está sendo obsediada, que o obsessor está pegando no pé, pisando no calo, e ele só trabalha, ele só pisa no calo da gente, se nós estivermos fazendo errado, se estivermos fazendo certo. quem está com o corpo só não precisa tomar medicamento, é a mesma coisa com os nossos amigos espirituais. Quanto melhor está seu corpo, mais chance de progresso você tem. E quanto melhor está sua mente, mais evoluído você é. Então, é bom a gente começar a dar uma limpadinha, né? Dar uma limpadinha na nossa mente. Às vezes a gente começa a surgir um pouquinho de barriga, a gente vai na academia fazer exercício, começa a cair o cabelo, a gente vai lá fazer uns enxertos, começa a ficar meio cego, a gente coloca óculos, aparecem umas ruguinhas, a gente vai no doutor esticar, né? Começa a cair outras coisas, a gente levanta, né? Na verdade, é bom começar a olhar se não está sendo necessário a gente começar a dar uma ajustada na nossa mente. É bom dar uma olhadinha se não é necessário que a gente comece a ajustar. Ajustar comportamentos. Ajustar, ninguém está aqui de passagem, Abel Prazer, nós estamos aqui ajustando comportamentos, melhorando o nosso dia a dia. Então, quando a morte bater a nossa porta, eu espero que nenhum de nós que estamos dentro da doutrina espírita se encaixe nessa pergunta 574. Eu acredito que essa pergunta faz com que nós tenhamos medo da morte. Vou só ler para a gente poder estar encerrando. Pergunta 574. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? Qual que é a missão dos que são inúteis aqui? Então, se eu não quero ter medo da morte, é bom eu começar a ser útil para alguma coisa. Eu não vou responder quem quiser depois dar uma pesquisada lá, certo? Mas, eu acredito que o que faz a gente ter medo da morte é você ser inútil. eu não estou com medo de passar lá para o outro lado porque eu não agi corretamente. Eu não fiz aquilo que era necessário. E minha consciência no outro plano vai cobrar muito mais do que cobra hoje. Porque hoje a nossa consciência cobra. Agora lá no outro plano ela vai cobrar muito mais. então eu agradeço a oportunidade espero que Jesus esse companheiro de todo momento possa estar adentrando em nossos corações trabalhando em nossas mentes para que nós possamos ser uma pessoa renovada a todo dia nós precisamos nos renovar a todo dia como a natureza a cada 24 horas renovada nós temos que nos renovar renovar nossos pensamentos para podermos estar melhorando. é através do pensamento que nós vamos ter um comportamento bom. E eu agradeço a oportunidade e muita paz.